Seremos assim tão diferentes Para negar tudo o que tu sentes Vivemos com tanto na mente Que deixamos de viver o presente O medo do que vão pensar Leva-te a vontade de ficar Presos nesta indecisão Sentir em segredo ou não Pensei que aceitasses A minha presença Mas eu só sinto indiferença Sempre que há mais alguém Pedes que espere por ti Até não haver mais ninguém Me agoa saber que é assim Ficas tão distante de mim É duro ver como és capaz De fingir que entre nós não há Nada Nada E sós tu evitas falar Sobre tudo o que há por explicar Divagamos nesta questão Fugimos sempre a solução No meio desta ilusão Rodeado de avisos Eu não Dei ouvidos à realidade Fechei os olhos à verdade Fechei os olhos à verdade Até não E sós tu evitas E sós tu evitas Nada Nada Ficas tão distante de mim Esta distância não tem fim É duro ouvir como és capaz De fingir que entre nós Que entre nós não há Nada 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 Obrigado.